No Dolivar Lavarda, Pato Futsal e Coronel se enfrentaram pela quarta rodada do estadual. E o Pato pressionou no início, com mais chances. Obrigando o goleiro Daniel a trabalhar bastante. Depois, Vico aproveitou o passe errado de Felipinho e quase marcou para o Coronel. A movimentação do Pato envolvia o adversário, mas as finalizações iam para fora. Jean Wolverine também começou a trabalhar. E o tempo foi passando e nada de gols. André ficou cara a cara com Daniel, que salvou mais uma. Mas de tanto tentar, Felipinho encontrou João Lucas, que bateu cruzado. 1x0 o Pato. Mazeto tentou de longe. Japa do Coronel teve a chance, mas parou em Wolverine. Faltava pouco para o Coronel empatar. Mas foi o Pato que fez o segundo. Bola para Mazeto na direita. Ele avançou e fuzilou o Daniel. 2x0 o Pato. Primeiro gol de Mazeto na temporada. Lá atrás, Wolverine garantindo o resultado. O Pato por pouco não ampliou. Foram duas bolas na trave. Primeiro com Felipinho, depois com André. E faltando 12 segundos, Vico descontou para o Coronel. 2x1. Final no Dolivar Lavarda. Pato Futsal 2, Coronel 1. O Coronel segue com 6 pontos. O Pato sobe para terceiro com 7.